Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire nesse vídeo Eu vou testar a nova loja do desejo, tá muito top os itens, tem até skin nova lá galera Esse é o último web-evento da atualização né Lembrando aí, deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece Me siga no Instagram que é arrobaVenni, Underline Mods, lá eu trago mais novidades pra vocês E agora sim, vamos pro vídeo Lembrando, baixa aí o Kawaii ou o TikTok também pra você receber dinheiro galera Só usando o meu código, tá o código aí dos dois, o link tá na descrição pra vocês verem lá também Você entra no link, baixa o aplicativo e depois coloca o código lá Você pode conseguir dinheiro também convidando amigos ou assistindo o vídeo Então é muito bom, baixa lá galera, caso você não tenha baixado ainda Você pode usar o dinheiro pra poder comprar diamante no Free Fire Que dá pra conseguir uma boa quantia lá nesses aplicativos, então baixa lá Então, você vindo aqui em anúncio, já tá disponível aqui Loja do desejo galera, vai terminar dia 13 Então você tem aí 6 dias, 7 dias inteiros contando com esse aqui Vamos lá, vocês já conhecem o web-evento, né? Os itens Aqui o pacote Caveirinha, que é o pacote principal aí do evento Então todo mundo não tem, então provavelmente você vai pegar ele Aí tem o pacote Guerreiro Nômade O Comandante Flamejante Também tem o pacote Jogos de Verão 2020 O pacote Glória Ancestral Que ele só vinha em Royale Especial até então, mas agora tá voltando em web-evento também E o pacote Rainha do Boxe, tá? Então vou colocar, claro, o pacote Caveirinha Que eu tava mais esperando nessa atualização Aí tem a Mochila Angelical, né? A Parede de Gel Dia dos Mortos Também tem o pacote Biforja, que tá no Cubo Mágico O pacote Samurai também, que tá no Cubo Mágico Tem o pacote Dragão Marinho E o pacote Top Chef Então, eu não sei o que eu vou escolher Se é a Mochila Ou se, sei lá, algum desses pacotes Esses daqui não, acho que, porque tá no Cubo Mágico, né? Mas eu acho que eu vou ficar com a Mochila mesmo Então, é isso A Mochila E também O pacote Caveirinha Então vamos confirmar os itens É isso aí E, bora lá ver, ó Tem essa skin, galera Essa skin é nova também, ó Da G18 Guerreiros Persas Carapina Madame Veneno Caixa de Milho E a Caixa Estrela Azul Se eu não me engano Era pra ter o emote aqui Do Camir Esse emote aqui Que é o Capitão Buya Só que, como eu já tenho Então, ele nem aparece, galera Então, se você Não precisa nem olhar se você tem ele Porque ele já não aparece Pra quem já tem, né? Então, aí Esse daí não precisa ver Então, bora voltar aqui na loja do desejo E girar os itens Pra ver se eu consigo Nove diamantes Não mostrar novamente E... Bora lá Nove diamantes Vai que eu consigo de primeira aqui O pacote Bem difícil, né? Mais... Que é oito caixas Estrela Azul Começamos aí Com as caixas Girando Mais vinte e nove diamantes O que será que eu pego agora? A caixa, né? As caixas tem que se vir primeiro, né? Sempre Como sempre Noventa e nove Noventa e nove, ó Já tá aumentando bastante Os valores Eu nunca girei completo A loja do desejo Primeira vez agora Só mais o score royale Que eu já testei várias vezes Pra vocês, ó A G18 Dos guerreiros persas Aí Que é a secundária Do arma royale Cento e noventa e nove E A mochila angelical Aí faltam só esses dois Provavelmente o pacote É por último, né? Mas tudo bem Já conhecemos aí Os web eventos do jogo E... Ou não É não Já foi, né? Carapina, madame farra Madame veneno Eu falei, né? Madame farra É... Continuando O pacote, né? 789 diamantes Pacote caveirinho Aí também já o valor De quanto eu gastei Aí na loja do desejo Eu não sei Eu acho que até gasta menos Ou é praticamente a mesma coisa Que o escolha royale Ah, não O escolha royale Eu acho que é Quantos itens? Não, aqui tem... Aqui tem seis, né? Então aqui sai mais barato Porque é seis Lá no escolha royale É com oito, né? Então aí acaba sendo mais caro Mas é claro É a mesma coisa também Ver os itens que eu consegui Galera Vou começar abrindo as caixas, né? Como sempre Então Cofre aqui Vamos ver as caixas Que eu consegui A caixa estrela azul Como eu não tinha testado Aquele dia pra vocês Eu já tenho Já tenho não Eu não tenho É... Alguns itens ainda, né? Vai conseguir aqui O pacote do FFCS, né? Nunca se sabe Então Oito caixas E consegui esse pacote de novo Mais da... 30 estilhaços Continuando aqui Mais alguns tokens Nem sei se vai dar pra trocar por alguma coisa Deixa eu ver aqui Esfera azul, né? Aqui está... Ah, tem oito Não vai dar pra trocar pra nada É, só a pintura facial Aqui eu não tenho Essa aqui Então vai Troca por trocar mesmo Aqui pintura facial Ah não Na verdade eu vou esperar Porque... Acho que essas caixas ainda vai continuar vindo No web-evento Vai conseguir a... A M4 Acho que eu tenho, né? Sei lá A grosa Qualquer coisa assim O que eu peguei mais foi o... É... Na coleção Mochila Mochila angelical, né? Vamos já olhar a mochila angelical Aqui também Aqui está, galera A mochila angelical Com esses detalhes assim De... De asas mesmo, né? Marrom Então não tem muito a ver com O tema angelical do jogo Entendeu? O tema do jogo aí já não faz... Já não é muito igual Mas aí... É também porque não tem esse tema angelical, né? Eles só colocaram o nome mesmo Mas... Tem a ver com angelical Mesmo da vida real, né? Por ser de anjos Olha que legal Aqui a mochila Mas eu acho que eu prefiro a asa preta, hein? Cadê? Eu tenho ela aqui Aqui a asa preta Mas vou equipar, né? É que eu acabei de ganhar ela Aqui a asa preta Toda preta, na verdade, ó Deixa eu ver como fica o nível 3 Com uma skin preta também, ó Fica bem legal Mas as duas são bonitas, tá, galera? As duas asas É a mesma asa A cor que muda, né? Então, continuando Vamos nas armas também Pra ver a G18 Que é mó bonitinha também, ó Pistolas G18 Tem 3, ó Essas 3, então Tá a G18 Vou usar ela também A carapina, né? Cadê a carapina? Eu não sei Ah, não tinha, ó Agora eu já tenho a primeira skin minha Da carapina Acho que agora Todas as minhas armas Tem skin, né? Cadê? É, tem Aí chega as novas Aí vai precisar de skin, não Falta ainda da Barret Falta o que mais? É só a Barret mesmo E essa aqui, né? Mas essa aqui é uma arma Daquelas Que aparece de vez em quando E Só pra terminar mesmo Com o novo pacote Cadê o novo pacote? Aqui, ó O novo pacote aqui Do pacote caveirinha Nossa, mas esse pacote É muito top, né, galera? Eu gostei muito desse pacote É o cabelo Ó esse cabelo aqui Que top Azul com boné ainda Ficou muito legal A skin feminina dele Também tá muito legal Essa máscara Parece muito Com aquele passe de pirata Sabe? Que veio uma vez É muito parecido A mesma máscara Praticamente E Eu gosto muito Dessas máscaras Então bora Usa ela também Aí tem aqui O sapato, né? O sapato Mais ou menos, né? Mas O sapato até que tá legalzinho Com esses dentes Aqui atrás Aí tem a calça A calça tá bonita também Gostei da calça E A blusa, né? Essa blusa é bem bonita Tem um rabo, né? Acabou fazendo um rabo aqui Mais ou menos Aí tem O que? É um negócio Que parece um coração Aí a caveirinha aqui Atrás É, ficou muito bonita Essa blusa aqui também Deixa eu ver O cartãozinho Bora Abrir o pacote também Depois vamos ver Se dá pra fazer combinação Mas O pacote inteiro aqui É bem bonito também, né? Comenta aí o que vocês acharam Da loja do desejo de hoje Aí os próximos web eventos É só na próxima atualização Lembrando Baixa aí o Kawaii Ou o Tik Tok Também pra você receber dinheiro Galera Só usando o meu código Tá o código aí dos dois O link tá na descrição Pra vocês verem lá também Você entra no link Baixa o aplicativo E depois Coloca o código lá Você pode conseguir dinheiro também Convidando amigos Ou assistindo o vídeo Então é muito bom Baixa lá galera Caso você não tenha baixado ainda Você pode usar o dinheiro Pra poder comprar diamante No Free Fire Que dá pra conseguir Uma boa quantia lá Nesses aplicativos Então baixa lá E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo